Ó Deus, perdou esse pobre coitado, E de joelhos rezou o lugar, Pedindo pra chuva cair, senhora. Ó Deus, será que o Senhor se exaltou, E só por isso o sol se abençou, Fazendo o carinho, toda chuva que reta. Senhor, eu pedi ver o sol se esconder no tiquinho, Pedindo pra chuva, na chuva e no rio de mosquinhos, Pra ver se nasceu a planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, tem dor, Eu acho que a culpa foi, Ter se pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, se eu não rezei direito,